Música 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 Oi Pessoa Aqui é o Martinash para mais um VIDEO Bem pessoal não sei como vou de hoje vou vô ter azer aqui Mais um episódio de Age of Mythology Onde basicamente vamos estar aqui a jogar A ver se a gente consegue destruir o farol E passar o resto dos níveis Mas pronto pessoal Antes de mais espero que tenham tido uma ótima semana E que agora desfrutem do bom fim de semana E outra coisa Amanhã vai ser o videozinho do unboxing do novo monitor Pois é Esteja por aí atentos que amanhã vai ser só coisinhas novas no canal Vai ser o unboxing do monitor Vai ser as duas séries novas também Que vão vir para o canal Os dois primeiros episódios E também depois o videozinho a falar do que é que vai vir para o canal Digamos assim A próxima cena Para o que eu vou estar a juntar dinheiro Ok Esteja por aí atentos Bora lá então arrancar com isto O que é que vai vir para o canal E aí Vamos lá construir aqui Uma towerzinha aqui E aqui outra Duas towers eu acho que eu sou a primeira é esta agora Greg Roo e Atawit In Wedge B.A. Bom correio Ou as coisas né Greg E se construí Tudo construí vai Isto vai Isto vai Anwit Ui Grig 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 Tayo Enito Tayo Enito Ui Ui Hummm Não sei se que é Enito Ui Ui Enito 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 Ac? Estou aqui deste lado Na qual mais é que foi? Ah tá ali Estou aqui do que é que foi? Estou aqui do que foi! In Wedge Um 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 Un O Um Um Ac Cine Temos sim senhora, gostarei aqui a docazinha, gostarei aqui uma docazinha, só a senhora dela. Enrich... Ag... Agora gostarei aqui... Casas... U e R. Ar... Tai U. Tai U. Enrich... Tai U. Enrich... Gostarei aqui uma torre... Ui Air... Agora aqui podes dar as torres todas... Gleg... Esta podes construir com outra torre... Quer dizer, como é que ela passa para ali? Gostarei aqui... E Uly Fair... Ela tem a dar a voltazinha dela... Fone... E... 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 A... A... Mente aqui... Gareg, U-E-R, Gareg, U-E-R, U-E-R, Gareg, U-E-R, 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 Gareg, U-E-R, 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 U-E U-E-R O que é isso? U-E-R U-E-R O que é isso? O que é isso? U-I-R Ligue Aque Kineito Taio Taio Those towers guard the Osiris piece Destroy them all Any range Piu Falar que se tome mais isto Ai Jesus O que é isso? O que é isso? É isso... É isso... O arma danhud Jesus ! O que é isso? Você afastou a uma lignada? Eu vou me lixar com isto, só naquela Into you Gary Enweg Vamos ver se eu vou me lixar Não é tão rápido, Arkantos Esta peça pertence à Kentit Vamos agora Agora é para aqui Oh jesus Gary O que é tarde? Oh Jéssico Oh Amizito Já me mataram né? Mano, estes ganchos são tramados mano Estes ganchos são mesmo tramados Etimos, né? Estou Malestar Abre 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 Isto está aqui, é marcado? Não quero marcado, sequer isto! Isto vou construir... Aqui Abre Bem, agora já posso mandar haver homens... Manda haver chegares todos... ok? Manda haver chegares todos... ok? não dá mais? eu não tenho mais espaço eu queria atacar aqueles gachos eu queria atacar aqueles gachos vah Matins, começam a fazer uma navigaz não estás bem trauma da vida está bom navidez? vc O que é esta merda mano? Greek, Greek. Are you referring? N-U-E-L, U-E-L. Girl, U-E-L. Into you. U-E-L. N-Wage. Girl, into you. Greek, U-I-L. I'm weak. Dio. Are you referring? Are you referring? U-I-L. Dio. U-I-L. 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 Dio. 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 U-I-L. Greek Enito Anwich UIR UIR Eu refer UIR He needs to act, act Enwich Enwich Por aquí TORNEIDO 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 TORNEIDO, WTF Enwich 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 TORNEIDO CREG TORNEIDO Tayo Enricho Ai eu não tenho espaço para mais casas Espiga-me a cima Não tenho espaço para mais casas Ai que é isto Tayo Entrigo Enricho 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 Tens que arranjar este centro da cidade para ti U.I.R. Só isso pessoal Só isso Tayo 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 A hero has fallen. A hero has fallen. A hero has fallen. Ag? Come on, bro. Enwege. U-I-R. Enito. Está quase. Ayo refer. U-I-R. Está. Ayo refer. Ayo refer. U-I-R. Greek. Está. U-I-R. Nossa Senhora. Ayo refer. Ayo refer. Ayo refer. Ayo refer. E.U. 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 Farol, olha um farolzinho bacana. Vou pôr o farol mesmo a na ponta pessoal. O farol de, o nosso farol vai ser posto aqui no farol deles. Pois não. Que és m... O que é que vamos a colocar Matinas? E.U. 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 Refere. orous rồi. E.U. E.U. Re. Coupança. Vai que eu já esta a constar-se na cidade. Isto é tudo nosso. Isto é deles. Eu destruí o tempo deles senão isto vai dar cabalhada. Bora para atacar aqui os gás. ევთ. Zohnyc. UEL. Gric, Anwig. UIR. Gric, Iurefeir. UIR. U.I.R. Enito U.I.R. Mapa. Enito U.I.R. Tájú Eníto U-I-R Tájú Eníto A A U-I-R U-I-R A A U-I-R A 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